Meninas, estou aqui já, já estou arrumado, né, para ir para a cidade, lá eu vou fazer minhas compras do mês, minha feira, também vou levar minha princesa para o hospital, que ela está dodói, aí eu vou lá, meninas, se eu lembrar, porque eu sou muito esquecida, eu mostro um pouquinho para vocês, tá, meus amores, se você não é inscrito, aqui no meu canal, convido a você vir aqui, se inscrever, deixar o seu gostei ali no começo do vídeo, para o YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos, meus amores, compartilha, comenta com pessoas que vocês veem, que gostam desse vídeo, esse tipo de conteúdo, né, de muita limpeza, arrumação, faxina, faça você mesmo, e plantinhas, vamos lá, meus amores, para o vídeo de hoje, aqui é meu look, ó, calcei essa sapatilinha, ele é bem confortável, aí vesti esse vestidinho preto, ó, tá vendo, meninas, estou de óculos, meninas, porque eu não vejo nada, viu, aí aqui, ó, amarrei o cabelo mesmo, amarrei, estava a marca do cocô, mas dá para ficar solto, mas eu, tá muito calor hoje, meninas, aí eu vou, assim, ó, meu look é esse aqui, ó, espero que esteja dando para vocês verem, meninas, deixa eu colocar mais assim, que fique um pouco mais claro, ó, e é isso aí, meus amores, agora, né, vamos lá, meu esposo está merendando, minha filhinha está ali deitadinha, né, ela não está se sentindo muito bem, está com as granulas do pescoço muito inchado, então vamos lá no hospital saber o que é, né, meninas, o que está acontecendo, né, vai estar sentindo febre, então não é normal, vamos lá, meninas, fiz aqui um cafezinho para mim, aqui eu fiz um bolo, estou só reutilizando, meninas, essa coisinha aqui, ó, de lá, mas o bolo foi eu que fiz, ó, tá vendo, foi ontem de noite que eu fiz, e aqui também eu fiz uma torta, ó, de frango, ó, olha, isso aqui tudo é carne, meninas, peitinho desfiado, e isso vai ser nossa merenda hoje, amanhã, não fiz uma mesinha posta, meninas, falar a verdade a vocês, meninas, hoje não estou muito animada, né, para fazer mesinha posta, eu amo fazer, mas hoje não estou inspirada não, minha filhinha está doente, e mãe é assim, né, meninas, e é isso aí, meus amores, vamos começar mais o vídeo, né, aqui, e eu vou mostrando para vocês o que eu vou fazendo aqui, durante o meu dia, tá, meus amores? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos aqui, menina, no hospital, ó, carilhaço. Tchau, 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 tchau. Ai, olha. A bichinha. Meninas, estou aqui para fazer as compras. Não vou mostrar fazendo as compras porque estava no hospital com a minha princesa. Saímos agora. Já está escuro, já. Começando a ficar escuro. Não vou gravar, mas quando chegar em casa eu mostro o que eu comprei para vocês, tá, meus amores? Já estou aqui começando ainda. E já é 5 e... E quanto aqui, negra? 5 e... 5 e 9. 5 e 9. Já, meninas, vai ficar um pouco escuro a imagem. Aí quando eu chegar em casa eu mostro tudo para vocês o que eu comprei, tá, meus amores? Amores, aqui é outro dia, né? As compras foram ontem, mas como lá estava muito, muito escuro, meninas, não deu para gravar para vocês, né? Eu expliquei um pouquinho, né, que a minha filha fez uns exames e nós tivemos que esperar esses exames dizendo que ia sair logo. E toca que deu uma hora, deu duas horas, deu três horas, quatro horas, mais de cinco horas e não... Quais cinco horas? E sem sair esse exame, meninas? Nós lá esperando sem poder fazer as outras coisas, né? Fazer nossas compras. Nós saímos aqui com um plano de levar ela para o hospital, como normalmente, né, a gente leva, e consultar e vir embora, meninas, né? E fazer nossas compras. Fazer nossas compras de frutas e legumes, verduras, essas coisas. Mas a gente faz um plano e o Senhor faz outro, né? E os planos do Senhor é melhor que o nosso, meninas. Então, está tudo aqui no chão ainda, né? Estou explicando para vocês entenderem um pouquinho, né? Por que que não deu certo. Aí, meninas, eu ainda mostrei um pouquinho lá para vocês, né, que eu estava no mercado. Aí, as coisas ainda estão aqui, ó, tudo no chão. Umas coisinhas ali, ó. E guardei algumas na geladeira. Já abrimos algumas que precisavam, né? Ser consumido. E aqui, meninas, as coisas de limpeza, né? E higiene pessoal. Ali é as coisas de... Ai, gente, de alimentos, né? Ali, está ali ainda. Botei umas na geladeira. E o arroz está lá no carro ainda para tirar. Então, é isso aí, meus amores. Eu vou posicionar aqui na mesa, né? E vou mostrar para vocês, meus amores, tá? Vou deixar clarear mais, porque... Não que está muito cedo. Que está... É sete e meia, quase. Sete e vinte e um. Mas, como está muito nublado... Aí, eu vou deixar o sol abrir, né? Mais, para poder gravar e ficar melhor a imagem para vocês lá. Porque lá é um pouco mais escuro do que aqui na cozinha, né? Que a cozinha tem quatro luzes, né? Lâmpadas. E lá só tem duas, né? Então, eu vou botar lá. Se der certo, menina, tiver que ficar claro, eu gravo. Senão, eu vou deixar o sol esquentar mais, abrir, né? Para poder eu gravar para vocês. Aí, está aqui as coisinhas que nós compramos. Não foi muito, porque eu tinha algumas coisas aqui em casa. Mas, depois eu vou mostrar tudo para vocês. Passo a passo. Viu, meninas? Eu já limpei aqui a mesa. Já estou aqui com o tripé, ó. Já estou até ali, ó. Oi, meninas. Estou ali. Aí, está aqui, meninas, a mesa limpinha. Agora, eu vou colocar vocês aqui, meus amores. E vou mostrar um pouquinho eu posicionando as coisas aqui, né? Depois, eu mostro para vocês o que foi. Tá, meus amores? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. meninas, do amaciante, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá, meus amores? Finalmente, meninas, vou fazer uma oração, né? Agradecendo ao Senhor por ter nos dado, né? Privilégio de fazer nossas compras. Que Deus é muito bom, né? Então, eu vou fazer a oração aqui, meninas, e vou fazer a mistura pra me mostrar pra vocês como é que eu faço, tá, meus amores? Vou trazer pra aqui pra mesa mesmo, e vou mostrar aqui pra vocês, olha na cozinha, tá? Pois é, eu vou fazer agora a oração. Jesus, Deus poderoso, abençoa, Senhor, cada lá que está ouvindo, Senhor, que está assistindo esse vídeo, e nunca falta na casa deles também, meu Pai, o seu alimento, né? Todas as necessidades deles, meu Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, consagra, Senhor, essas compras, e é muito grato a Ti, Senhor, que mais um mês nós podemos comprar, né? que o Senhor nos deu as condições, né, de nós ter o dinheiro pra comprar essas compras, meu Deus, abençoa cada lá, meu Deus, também, com providência, e enche o celeiro, Senhor, não venha faltar nunca na casa de cada um, né, no meu lá e no lá dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, essa oração simples, Senhor, mas eu sei que é de coração, Tu sabe como meu coração é grato a Ti, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Obrigada a todos. Também comprei esse biscoitinho aqui, ó, que eu já tinha espejado no, no, na Tapué, e esqueci de mostrar pra vocês, meninas, ó. Minha filha pediu pra me comprar, e eu comprei pra ela, né? Ó, esse biscoitinho aqui, surtido, ó, de vários tipos, esse pacotinho aqui. Eu tinha esquecido, meninas, eu vim ali, e vim mostrar pra vocês. Estou aqui com a notinha, né, do valor das nossas compras, deu 690,60 centavos. No total todo, deu 695,60. Aí teve o desconto de 5 reais, gente. Todo esse dinheiro, né, 600. Quais 700 reais você ter o desconto de 5 reais? Mas é assim mesmo, né, meninas? Fazer o quê? Pelo menos teve desconto. Tem lugar que nem o desconto eles dão. Então, isso aí, meus amores. Está aqui nossas comprinhas. Fui à feira e comprei, ó, tomate, e aqui a cebola, duas beterrabas, dois alho, colorau, umas pacotinhas de cenoura e batatinhas, ó. E essa foi a minha feira, meninas. Não comprei nada de frutas e nada, porque estava, né, foi tarde e não tinha mais. Estava tudo se fechando já, as bancas. Estava tarde já, aí só o que eu comprei foi isso aqui, meninas. Não comprei alface, comprei nada de outras coisas, frutas nem verduras, não. Porque não estava tudo, as que tinha lá era feia, né? Eu deixei para comprar no outro mês, quando eu for. Nem comprei as uvas, nem maçã que minha filha queria, porque já estava tarde. Aqui na minha janela, o sol abriu agora, ó. Estava bastante nublado, já estou aqui com o tripe na mão, ó, para me ir lá mostrar como é que eu faço a misturinha. É bem facinho, meninas. E é rapidinho. Vou mostrar aqui para vocês. Aí só mostrando aqui um pouquinho, aqui na minha janela, no meu jardim comum, está, né, meninas, o sol bem aberto agora. Meninas, eu tenho esse, que é esse que eu queria comprar, mas não tinha mais lá. Desse aqui, ó. Aí eu vou, tem um pouco desse aqui, mais ou menos assim, ó. Em cinco dedos, mais ou menos aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse daqui e esse que é concentrado e espejar dentro, né, misturar. Eu vou fazer assim, meninas, ó. Vou botar logo esse. Ele é bem grosso também. Ficou aqui, ó, meninas, ó. Deu cinco litros, meninas. Não, aqui é três litros e meio. Eita, o gato passou e balançou a câmera. É três litros e meio. Não, três litros. Eu pensei que era cinco litros, mas não é, meninas. Estou totalmente enganada. Pronto, meninas, ó. Deu cheio, meninas, ó. Vou virar aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha. Aí, agora, tá o tanto assim, ó. E vou misturar. E tá pronto o nosso amaciante, né? Fica tipo concentrado, meninas, ele. E eu potei esse daqui, ó. E esse aqui, ó. Todos são azul. E aqui, meninas, eu tinha esse desinfetante, ó. Tem bastante. E eu comprei isso aqui, ó. Aí, eu vou fazer o quê? Vou misturar até bem aqui. Aí, eu tampo. Faço a mesma coisa, meninas. Misturo. Pronto. Agora, eu vou espejar de novo nesse vidrinho. Agora, eu vou pegar ali a... O funil pra me colocar. Ó. 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 Você deixa abaixar um pouco E completa Minas, a gente tá aqui Nossas misturinhas, ó Fui borrifando um pouquinho de álcool, né E ele foi abaixando a espuma E eu terminei de... É, completei, né E olha, meninas E olha, sobrou, ó Tá vendo? Porque eu não tinha muito desse, né Mas isso aqui é mais concentrado Aí dá certo, meninas Eu vou enchendo e misturando E assim, meninas, ó E aqui, tá aqui a misturinha, ó Que eu compro... É... Misturei esses três, né Que eu já tinha aquele Que eu ia misturar só esses dois, meninas Como eu já tinha aquele, né Misturei os três E assim, meninas, ó Produto baratinho vai ficar... É... Produto... É... Produto baratinho Um pouquinho mais caro, né, meninas? E assim, meus amores, ó Eu faço minhas misturinhas aqui, né E rende bastante Como eu tinha mais pouco Eu pensei que eu tinha mais aqui nesse Eu pensei que tava acima de meio esse Por isso que eu só comprei esse pequenininho Senão eu tinha comprado um desse também Mas é assim, né Ficou assim as misturinhas Espero que vocês tenham gostado, meninas E esse... Foi um vídeo simples, né Não mostrei detalhadamente lá no mercado Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou aí, ó Deixa o seu gostei Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, meus amores Tchau 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 Tchau